Ensina-me a ser assim Capaz de fazer de um já Algo mais do que um sim Niná, niná, niná Tudo o que pede pra ser pra já E deixar aconchugar-se a mim A certeza de que nada mais terá O mesmo sabor A certeza de que nada mais terá O mesmo sabor Nem serajás Naná, 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 naná Nem Lisboa Nem serajás Naná, 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 naná Nem Lisboa Ensina-me a ser assim Capaz de fazer de um simplejear Algo mais do que um sim Niná, niná, niná Tudo o que pede pra ser pra já E deixar aconchugar-se a mim A certeza de que nada mais terá O mesmo sabor O mesmo sabor Prepe da mulher A certeza de que nada mais terá O mesmo sabor Nem serajás Naná, 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 naná Nem Lisboa Nem serajás Naná, 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 naná Nem Lisboa Nem serajás Naná, naní Nem serajás Samas Nem serajás Naná, 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 naná Bem, amor Ne serajás Naná, naná, naná Tchau Com certeza de que nada mais terá o mesmo sabor Nem se deixas Na 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 Lisboa, 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 Lisboa Lisboa, 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 Lisboa Lisboa, 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 Lisboa Aninaninar tudo o que pede pra ser pra já E deixar aconchegar-se a mim A certeza de que nada mais terá O mesmo sabor A certeza de que nada mais terá O mesmo sabor Nem serajas Nananananana Nem Lisboa Nem serajas Nananananana Nem Lisboa Ensina-me a ser assim Capaz de fazer-te um simple já Algo mais do que um sim Aninaninar tudo o que pede pra ser pra já E deixar aconchegar-se a mim A certeza de que nada mais terá O mesmo sabor O mesmo sabor O mesmo sabor A certeza de que nada mais terá O mesmo sabor Nem serajas Nananananana Em Lisboa Iê Nãe Cerajas Nananananana Em Lisboa Iê 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 Nem se deixasse Lisboa 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 Lisboa, cuja, 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ensina-me a ser assim Capaz de fazer de um já Algo mais do que um sim Niná, niná, niná Tudo o que pede pra ser pra já E deixar aconchegar-se a mim A certeza de que nada mais terá O mesmo sabor A certeza de que nada mais terá O mesmo sabor Nem serajas Na, 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 na Nem Lisboa E nem serajas Na, 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 na Nem Lisboa Ensina-me a ser assim Capaz de fazer de um simples já Algo mais do que um sim Niná, niná, niná Tudo o que pede pra ser pra já E deixar aconchegar-se a mim A certeza de que nada mais terá O mesmo sabor O mesmo sabor O mesmo sabor A certeza de que nada mais terá O mesmo sabor Nem serajas Na, 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 na Nem Lisboa Música Música A certeza de que nada mais terá o mesmo sabor Música 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 Ensina-me a ser assim Capaz de fazer de um já Algo mais do que um sim Ni-na-ni-na-ni-nar Tudo o que pede para ser para já E deixar aconchegar-se a mim A certeza de que nada mais terá O mesmo sabor A certeza de que nada mais terá O mesmo sabor Música Núsica Música Em Cerejas, em Lisboa Ensina-me a ser assim Capaz de fazer-te um simple já Algo mais do que um sim Minar, minar, minar Tudo o que pede pra ser pra já E deixar aconchegar-se a mim A certeza de que nada mais terá O mesmo sabor que permita-me ver A certeza de que nada mais terá O mesmo sabor Em Cerejas Na, 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 em Lisboa Em Cerejas Em Cerejas Na, 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 em Lisboa Música A certeza de que nada mais terá o mesmo sabor Nem se deixas Na 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 em Lisboa, Lisboa, Cuiapuê, Lisboa, Cuiapuê Lisboa é cuya 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 cu Nunca não sei o que vai